Ela já foi mencionada internacionalmente por ser parecida com Kris Jenner, isso mesmo, a mãe da Klan Kardashian. Em 2020 foi eleita como influenciadora digital que mais lucra em Angola, incluindo nós youtubers. Sim, eu estou a falar da Jude Conceição, maquilhadora, apresentadora de TV e influenciadora digital. Nasceu em Portugal em 1988, onde vivia com os seus avós paternos. Lá viveu até os 7 anos de idade, onde fez parte do seu ensino primário. Em 1995, retornou para Angola, veio ao encontro dos pais, onde terminou o ensino primário. Só para vocês terem uma noção, em 1996, quando os SSP lançavam o álbum 99% de amor, Paul G. já tinha 20 anos e a Jude Conceição tinha apenas 8 anos de idade, sendo que mais tarde eles viriam a formar um casal. Em 2001, a Jude Conceição voltou a sair da Angola. Desta vez foi a Namíbia viver com os irmãos. Mas na Namíbia, ela fez um ensino secundário e um curso de desenho, que lhe deveria ser útil mais tarde. Em 2006, ela retornou para Angola e com o incentivo da sua mãe, participou do concurso Miss Angola 2007, onde saiu coroada como segunda-dama de honor, num evento em que quem saiu vencedora, num evento onde quem saiu premiada foi a Micaela Reis. Depois do Miss Angola 2007, abriram-se as portas para a Jude Conceição. Foi então que ela começou a fazer parte da TV Record. Sim, a primeira experiência que a Jude Conceição teve com a TV Record foi em 2007 como repórter. Nesta altura, ela também trabalhava como assistente comercial de uma empresa de seguros. Pronto, a Jude tinha dado os seus primeiros passos para se tornar conhecida em Angola. Foi então que em 2008, ela recebeu a proposta irresistível de trabalhar na TPA2, num programa que viria a se chamar CineTV. Este, meu amigo, é o programa pelo qual eu acredito que tu deves conhecer a Jude Conceição. Olá, bem-vindos a mais um CineTV. Hoje damos destaque a dois dos mais bem pagos atores do atual cinema de ação. Vamos ver a reportagem. A Jude sempre teve uma beleza inigualável. Portanto, isso fez com que ela sempre fosse convidada para eventos de moda e até para publicidade. Pronto, depois do CineTV, a Jude Conceição realmente estava apresentada para o público angolano. Se vocês se lembrarem bem do que eu contei no início, eu me referi a estadia que a Jude Conceição teve na Namíbia e lá ela fez um curso de desenho. E este curso de desenho fez com que ela mais tarde se apaixonasse com cores e pincéis. Foi aí que a Jude Conceição finalmente entrou para o mundo da maquilhagem. Durante alguns anos, durante alguns anos, o nome da Jude Conceição deixou de ser tão mencionado e o seu rosto deixou de aparecer tanto, mas o seu nome nunca deixou de ser conhecido. Aí, meus amigos, viria a segunda parte da carreira da Jude Conceição, que é esta que se torna ainda mais interessante. Em 2011, ela tornou-se mãe ao lado de Paul G. Deram à luz a um filho que se chama Azael, que significa Deus fez, com quem a Jude partilha muitos momentos nas redes sociais. Mas, infelizmente, em 2012, o jet-set angolano se deparava com uma notícia muito polêmica. A separação de Jude da Conceição e Paul G, depois de vários anos de relacionamento. Depois disso, surgiria então a Jude da Conceição mais moderna. Assim como as socialites internacionais fazem para estar mais próximo do seu público, sem ajuda da TV e outros motores, a Jude Conceição abriu seu canal no YouTube em 2012, onde ela passaria a ensinar para os seus seguidores dicas de maquilhagem. Ela própria já levou a maquilhagem para o lado empresarial. Isso é algo que poucas pessoas sabem, mas a maquilhagem é uma marca da Jude Conceição. Antes de 2019, a maioria das notícias que nós ouvíamos sobre a Jude Conceição eram polêmicas, fofocas e outros temas que não são interessantes para este vídeo. Mas, em 2019, finalmente veio a notícia que mudaria o rumo da carreira da Jude Conceição e lhe traria para aquilo que ela é hoje. A TV Record anunciou o programa Tudo a Ver na versão angolana. O programa já existia, mas ganhou rostos angolanos e a Jude apareceu ao lado de Rosa de Souza. Hoje em dia, meus amigos, a Jude Conceição é uma celebridade entre as várias figuras públicas angolanas. Tem seguidores angolanos e ao redor do mundo, pois existe uma linguagem universal que se chama beleza e que a Jude Conceição com certeza entende muito perfeitamente. Hoje ela tem mais de 190 mil seguidores no Facebook, quase 700 mil seguidores no Instagram e no YouTube ela tem 14 mil inscritos. E eu acabo este vídeo tal como comecei. A Jude Conceição foi eleita pela revista Forbes como a influenciadora digital angolana que mais lucrou no último ano. Ela própria revelou que já recebeu um caché de 5 milhões de Quanzas para fazer uma campanha que durou 3 meses. É isso, meu amigo. A Jude Conceição ganha dinheiro por cada fotografia que tu veste nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de gosto, se inscreva no canal e comenta um tema que você quer me ver abordar num próximo vídeo. Eu sou o Príncipe Liu Neymes.